Bem-vindos ao canal Dona Violeta. Eu estou usando esse fertilizante aqui da Vitaplan Rosa do Deserto. Esse adubo aqui é para ser usado uma vez por mês e diluído uma colher de sopa para cada um litro. Aí eu já fiz a... já diluí na água, né? E já reguei essa jardineira aqui, que é onde eu vou colocar as minhas mudinhas de rosa do deserto. Agora eu vou tirar as mudinhas aqui de rosa do deserto e vou passar para essa jardineira aqui. Olha como é que elas estão. Está bem gordinha. Vou replantar essas mudinhas nesse vaso aqui. E nessa jardineira. Eu misturei um pouco de areia antes de colocar essas mudinhas que eu retirei daqui, da bandeja, para colocar aqui. Porque eu achei que o substrato estava pouco. E como a areia é bom, né? Para estimular o enraizamento, aí eu coloquei mais areia aqui. Então eu vou tirar daqui. E vou replantar nessa jardineira aqui. Eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Então ficaram assim as mudinhas de rosa do deserto. Essa aqui ficou num vaso. Aqueles vasinhos, né? De violeta. Esse substrato aqui é uma mistura de substrato para rosa do deserto, substrato de sambambaia, carvão triturado e areia de construção. Então é isso. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto